Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o chefe. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E assim, para deixar aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Maca Peruana, um kit para engravidar naturalmente. Eu recebi um comentário em um dos meus vídeos questionando sobre este assunto, relacionamento com o chefe. A pessoa estava aí gostando do chefe e ela sentiu que estava sendo recíproco, só que ela tinha esse receio aí, porque ela está em um ambiente de trabalho, o cara é o chefe, enfim. E ela pediu a minha opinião. Então, eu quero refletir aí junto com você sobre essa questão. Quando a gente fala de relacionamento com o chefe, a gente tem que pensar que existe uma estrutura toda permeando essa relação. Uma estrutura de poder, certo? Ele é o teu chefe, ele está numa posição superior a você, ele tem poder inclusive te demitir, né? Se for o caso. Enfim, você tem que pensar nessas questões. Um primeiro pensamento que eu levantaria seria, como que a empresa vê essa questão? A maior parte das empresas não permitem relacionamentos entre chefes e funcionários, justamente porque existem conflitos de interesse nessa relação. O chefe pode privilegiar essa funcionária, o chefe pode... Enfim, conflitos de interesse, né? É o nome disso que pode acontecer. Então, é interessante você pensar o que a empresa diz sobre isso. O primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver se vale a pena. O que é isso que está rolando? Você sente que é uma coisa que pode ir para frente? Vai ficar uma coisa, talvez, assim, você vê futuro, né? Porque, às vezes, é só uma fé, é só um rolinho, né? Morreu ali. Contanto que a outra pessoa também seja madura o suficiente para, muitas vezes, não ficar espalhando aí para geral, né? Enfim, porque a gente tem que saber que a gente está numa bem de trabalho e rola mó fofoca, né? Essa que é a verdade. É, eu acho, se você pensa, assim, em ter algo mais sério, né? Sentir que o relacionamento está ficando bacana, vale a pena você, talvez, tentar mudar de departamento, né? Para ele não ser mais o seu chefe. Porque é um grande amor, pode ser, não é mesmo? E eu acredito que grandes amores a gente não pode perder a oportunidade, né mãe? Isso pode ser um grande amor da sua vida e você está... Dane-se a empresa, muitas vezes. Empregos tem nem muitos, grandes amores nem tantos. Apesar que emprego não dá tão fácil assim, não. Tem que... Pera, pera. Pera lá, vamos pensar com a cabeça aqui. Não chuta o balde, não. Então é isso. Pensa em todo esse contexto que eu estou falando para você, né? Como que é esse cara se ele vai ficar dificultando sua vida no futuro, né? Porque às vezes não dá certo e o cara, por vingança, fica te ameaçando, fica... Enfim, tem que pensar nessas questões. É sempre um risco, mas viver é um risco também. Eu não vou falar para você, vai lá e tem um relacionamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não exclua a possibilidade de ter um relacionamento só porque ele é teu chefe, entende? Pense nos prós, nos contras e se você aí se sentir confortável com toda essa situação, por que não? Né? Por que não? Eu acho que a vida é uma só, a vida é muito curta e a gente está aí na pista, não é não, mãe? Agora eu vou perguntar para a minha mãe, supra suma da sabedoria, o que você acha, mamis? É que às vezes ele está com boa intenção, se tiver boa intenção com ela, ela tem que aproveitar a oportunidade, né? É que intenção, às vezes demora para a gente descobrir qual que é a intenção da pessoa. É... Não é tão rápido assim. Eu acho que vai vendo, vai sentindo, conforme você vai sentindo, você vai tendo mais confiança, se você sentir mesmo que vale a pena, é aquilo que eu falei, tentar mudar de departamento, ou até mesmo um outro trampo. É que tem empregos que são muito bons, né? Não dá para simplesmente você arrumar um outro trampo. Enfim, trampo também não está tão fácil de arrumar. Cautela, sabedoria, coloca a cabeça no lugar, pense bastante antes de qualquer decisão, tá bom? Mas não exclua a possibilidade de ter um relacionamento com ele, não. Porque, como eu falei, a vida é muito curta e ele pode ser o grande amor da sua vida, só porque ser o chefe. Quantos relacionamentos não começam no trabalho? Gente, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Né? Se você pensar bem, são oito horas, tipo um terço da sua vez, você está trampando. E no trabalho que você encontra a galera, a pegação, é o trabalho. E às vezes ela pode se dar bem, né? Sim, ela pode se dar bem, claro. Pode se dar super bem. Como pode se dar super mal. A gente está aqui, não é para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para jogar o que pode acontecer na tua vida. Pode acontecer coisas boas, como pode se dar muito errado. Então, o conselho mais prudente é ter crise, vai com calma, vai sentindo esse boi. Vai sentir o faro dele, né? Se o boi não quer nada com nada, se for uma pegação, tchau e cada um para o seu lugar e tal. Se sente que está ficando sério, que o boi quer uma coisa mais séria, que o boi dá na pena também, invista. Não invista na relação. Porque boi bom, minha filha, está difícil. Está muito difícil. Então, tem que aproveitar. E você, de casa, relacionamento com o boss? Yes or no? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui na Intune. E tem aquele botão, que é sempre falo por aqui. Inscrever-se. Faz um like. Você já está inscrito. E siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão. Um beijão bem grande nesse seu coração. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.